Seja bem-vindo à Semana de Pentecoste de 2016, do dia 8 ao dia 15. Nós teremos a Semana de Pentecoste em Brasília, o maior evento paroquial do mundo. Do dia 8 até o dia 12 será na Paróquia de São Pedro, mas do dia 13, 14 e 15 no Tágua Parque. E você é convidado a estar conosco. Traga a sua família, traga a sua caravana e vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor e principalmente vamos testemunhar o Senhor para Brasília, para o Brasil e para o mundo. Então seja todos bem-vindo.